Fala, gurizada e medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos. Anísio. E vamos começar o ano com especial. Vários especiais esse ano. Muitos especiais. Tudo vai ser especial esse ano. Que merda. É, cara. Tive que comemorar. Estamos vivos. Ainda. Ainda. Ainda não começou a guerra. Vamos lá, então. Vamos começar com o especial que a gente já estava programando aí desde novembro. Desde o final do ano passado. É, já estava bolando alguns especiais. E esse é um especial muito especial porque é um tipo de filme que eu, particularmente, gosto muito, cara. Ele me iludiu quanto a carreira jurídica desse tipo de filme. É, pô. Porque, tipo assim, eu ficava pensando, pô, o julgamento vai ser assim, vai ser mó legal. Quando tu vai ver, não é nada daquilo, tá ligado? Mas, enfim. É. Estamos falando do especial de... Julgamento. A gente vai começar que a gente, inclusive, já gravou um clássico gratuito dele, que é um filme de 1957, que é o Doze Homens e uma Sentença. Filme, então, estrelado ali pelo Henry Fonda. Em que se passa, basicamente, é dentro de uma sala em que doze pessoas têm que concordar ou não se um porto riquenho, né? Que é acusado de assassinar o seu pai. E aí, então, entra aquela questão, né? Do julgamento de onde ele veio, de ser... Porque não é do país dos Estados Unidos, toda aquela coisa e tal. E por aí vai. Cara, é um clássico, né? Tanto é que a gente já gravou sobre ele. E ele é... E ele é incrível, cara. Porque, assim, mesmo se passando basicamente dentro de uma única sala, tu não cansa do filme. Tem filmes que têm essa característica de ser só em um único ambiente ou mudando pouca coisa, se torna cansativo, às vezes até mesmo claustrofóbico e não é o que acontece aqui. Muito pelo contrário. Tu se sente parte ali do júri que tá ali vendo o que tá acontecendo e tu fica na expectativa. É, não é? O que vai acontecer? Como que vai se dar? E, infelizmente, infelizmente, 60 anos, 70 anos, né? Depois, o que a gente vê ali de base de argumentação ainda serve pras pessoas julgarem os outros. Julgar o conteúdo. Mas eu acho que é, justamente, eu acho que o filme... Geralmente, filmes quando tem um lugar muito fechado, assim, né? No caso, cenas mais restritas, você pode falar, ah, pô, mas é um filme chato. Mas ele justamente vai pelo esse ponto dos diálogos. Então, você tem diálogos, eles questionadores sobre o que é ou não o seu culpado, né? Às vezes a pessoa pode ter uma cara de culpado, mas não quer dizer que ele é culpado, né? É, tipo isso. E a cara de culpado vai muito de quem tá vendo isso, né? Na visão de quem tá vendo isso. E esse é o perigo da coisa. É um baita filme, vale a pena correr atrás. Eu acho que tem no YouTube completo, né? Tem, tem no YouTube. Eu acho que no YouTube você consegue ver. Tinha ele na Netflix, mas acho que no YouTube você já consegue ver com um filme mais antigo. Você consegue ver, acho que sem problema nenhum. Tranquilo. Fica aí a dica dos homens numa sentença. E a gente vai para Filadélfia, filme de 1993. A gente já falou ele várias vezes, em várias indicações aqui. Tem Denzel Washington, Tom Hanks. Esse cara, filmaço que vai justamente abordar o tema da AIDS, né? Que tava ali em... Ebulição. Ebulição, né? Ali no finalzinho da década de 80 pra década de 90, né? E mais uma vez a questão ali do preconceito e... Enfim, julgando pela capa, né? É, existe a questão... Tanto a questão da doença, que as pessoas não tinham pleno conhecimento do que tava acontecendo e tal. Então, às vezes, só de tu espirrar do lado de uma pessoa, já achavam que ia contrair e coisa e tal. E tem o lado da homofobia também, porque ele é... Ele contrai e ele é um homossexual, faz casal com o incrível Antônio Bandeiras, que estava ali no comecinho da sua carreira em Hollywood, deixando isso claro. E, cara, é um filme incrível, velho. É muito bom porque tu tem ali a junção de dois extremos, né? O advogado negro, que também é razoavelmente preconceituoso. Ele passa a entender o universo GLS da época, né? E o lado do homossexual, né? Sofrendo preconceito e coisa e tal. É um filme incrível e o final dele é de arrancar lágrimas. A própria Streets of Philadelphia, a canção, é muito bela, né? Muito boa. Do Bruce Springsteen, né, cara? É, filmaço aí, você realmente não pode deixar de assistir. Um filme de 1996, que é o Povo contra Larry Flint. Clássico. Classicão aí. Que é o cara que ele vai a julgamento porque ele é um concorrente ali direto da revista Playboy, só que ele é um pouco mais ousado. É. Ele é um pouco mais ousado e discorda do porquê do concorrente dele poder fazer ele e não poder fazer aquilo. Porque é tão hipócrita proibir ele... E deixar o... É, sacou? E isso foi um julgamento muito marcante, baseado no Fast Highs, né, velho? Sim, sim. Tem o Woody Arison. Gosto muito do Woody Arison, velho. Ele tem um problema comigo, particularmente, que assim, ele faz um filme que eu gosto muito e lá na sequência ele faz uns dois ou três que eu fico... Aí ele vem de novo. Um filme muito incrível. Tanto é que ele tá no True Detective, a primeira temporada, e ele é sensacional. E ele tá lá no Três Anúncios para um Crime, que também é... Eu não tenho o que falar do cara. É um filme incrível, trazendo aí uma base de comparação, e é engraçado o que eu vou falar agora. Vou deixar até a tela em preto e branco. Pra quem não conhece a revista que ele editava, vamos trazer um comparativo que construísse a sexy e a playboy. A sexy sempre um pouco mais ousada, a playboy mais artística, então lá nos Estados Unidos era isso. A gente viajou agora, final do ano, e o primo da Jack não sabia o que eram as playboys e as sexas, tá ligado? Não. Ele tem... Mas... Quando ele tem? Quinze. Ah, ele é millennial, né? Ele é millennial. Não, mas eu digo assim, ele falou, cara, mas como é que era? Porque, tipo assim, eu não entendo, sabe? Ele já é de uma geração que ele não pegou, ele não entende qual é a graça daquilo, saca? Então é muito inacreditável. Ele nunca vai entender, cara. Porque aí você pedir pra um pai, olha só, cara. Cara, hoje você tem a possibilidade de ver qualquer coisa na internet. Exatamente. Porra, você vê. Exatamente. Então a gente não tinha essa oportunidade, não tinha 3, 2, não tinha internet. Então você tinha que ali se ajoelhar, pai, me dá uma playboy, me dá, saca? Era... E você só podia comprar isso. Olha que coisa mais louca, você tinha que ir numa banca de revista, comprar uma revista que tinha uma foto de uma mulher. Que não era uma foto, que hoje é muito mais, né? Usada as fotos. Era uma foto muito tranquila, assim, cara. Acho que tu vê isso em qualquer filme. Hoje tu vê no Instagram, mulher posando daquele jeito e tal. Algumas pessoas realmente se expõem demais. Mas era isso que a gente fazia, velho. Era uma realidade completamente diferente de hoje em dia, velho. E aí a gente vai pra Tempo de Matar, um filme de 1996, que eu acho que ele é o mais forte de todos aqui, cara. Ele é muito pesado, se passa num tempo em que a intolerância racial nos Estados Unidos, era ultra épica, era ultra extrema, era muito pesada. Temos ali o Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, com o Kevin Spacey, que apesar de tudo que o cara tem como ator, ele pra mim é impecável. O Samuel L. Jackson. Sander Bullock tá lá também. Sander Bullock. E o filme, ele retrata a questão de... Há um estupro, há uma morte... Uma garota negra. Uma garota negra. E há a vingança do pai, que não aceita o que aconteceu. Não tem que aceitar mesmo. E aí ele passa a ser julgado. E aí tem, pra mim, um dos diálogos mais épicos de todos os tempos. Que é a defesa do advogado do Matthew McConaughey, defendendo o seu cliente, no caso. O cliente, né? No final do filme. Cara, eu vi esse filme no colégio, pra tu ter ideia. Cara, eu vi esse filme com meu pai, me lembro muito bem. Então, meu pai era negro, né? Enfim, eu sou a junção da mistura da minha mãe branca com meu pai. E meu pai, eu lembro da indignação dele assistindo o filme. É pesado, pesado demais. Não é um filme que eu recomendo pra que todos assistam, mas eu não recomendo que tu assista. Ele demanda a tua atenção pra tu entender toda a visceralidade que esse filme tem. Ele é muito pesado, mas ele é necessário, cara. Ele é necessário pra tu entender tudo o que o povo negro passa e ainda, infelizmente, tem que passar. É incrível, incrível. Não deixem de assistir. Não deixem de assistir. E a gente volta um pouquinho mais. Vai pro Questão de Honra, que é o filme de 1992, com Tom Cruise. Tem a... Demi Moore. Jack Nicholson, sou pra mim. E o Jack Nicholson. Afiadíssimo, velho. Que assim, aqui ele é o papel de coadjuvante, mas todas as cenas em que ele aparece, ele rouba completamente a atenção. Todo momento em que ele tá com a câmera nele, tu sente uma tensão. Dá nervoso assistir o personagem dele, porque ele tem aquela supremacia norte-americana enraizada, assim, no olhar dele. E é um filme muito incrível, porque é um advogado que não quer advogar. Então ele, basicamente, ele trabalha em base de acordos. Então ele não vai pra júri, ele não vai pra isso, não vai pra aquilo. Ele vive o fantasma, a sombra do pai, que era um grande advogado. Então assim, ele se formou e coisa que tá muito por influência do pai. O pai já morreu, coisa e tal. Então, e os clientes que ele tem que defender, um dos colegas dele de trabalho é totalmente contra. Ah, só mataram um moleque porque ele não conseguia correr. Então tem toda uma questão das pessoas entenderem e passarem a enfrentar os seus preconceitos e os seus julgamentos, veja só. E ele finalmente vai pra um júri. E é épico, cara, é épico. Tem também o Kevin Bacon, muito bom. Ah, Kevin Bacon. Ele é da promotoria, no caso. E o Donald Sutherland, que eu também gosto muito. Ah, verdade, velho. Eu gosto demais dele, ele é um ator incrível. E tem o Cuba Gooding Jr., rapidamente ele aparece. Então assim, é um filme que tem um grande elenco. O momento do julgamento é épico. E a cena do enfrentamento do Tom Cruise com o Jack Nicholson, ela é... Assim, é pra entrar nos anais da história do cinema. Fica aí a dica, então, dos filmes de julgamento. É isso? É isso daí. Gurizada, é óbvio que faltou filme. Tem um filme incrível com o Robert Downey Jr. Tem outro com o John Cusack. Eu vou lembrar o nome, vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra vocês procurarem depois. Mas é que é aquela questão, a gente tá sempre buscando algo que nós dois assistimos, nós dois gostamos muito, pra gente ter a propriedade de passar pra vocês as informações. Sim. Mas se vocês quiserem, a gente faz uma parte 2 aí, porque com certeza tem um filme que vai dar com pau. Dá um pausa. Pausa parte 2, eu não lembro de mais nenhum, mas enfim. Relaxa que tem. Eu te mostro depois. Tá, tá de boa, tranquilo. Feito? A gente tem que sempre falar isso. Deixa o like aí pra fortalecer ainda mais o Crítica, segue a gente nas redes sociais e deixa nos comentários aí aquele filme que você é o maior ao filme aí do julgamento. Com certeza alguém vai falar Juiz Dredd. Não, aí... Tem julgamento? É, não deixa de ser julgamento, mas é um tanto quanto diferente. Volta de bom humor, velho. O sol de caudas novas me fez bem. Que bom, cara. É isso? É isso aí. Feito, então, gurizada, me dou aí. Muitíssimo obrigado. Beijo, abraço, tchau e... Vamos! Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.